Vamos estar falando aí da Lei 7.669, de 17 de junho de 1982. É a lei orgânica do Ministério Público do Rio Grande do Sul. O que é a primeira coisa que você olha? Você que já estudou, a primeira coisa que você estuda a Constituição Federal, o artigo 127 até o artigo 130A. Você estuda lá princípios do Ministério Público, autonomia financeira, autonomia administrativa. Você estuda os projetos de envio, o projeto de lei orçamentária, o projeto orçamentário do Ministério Público. Você estuda também as garantias dos membros, o ingresso na carreira, as garantias dos membros. Você estuda também os ramos do Ministério Público. Isso daí você tem que estar ligado. Você estuda muito a parte de ramos do Ministério Público. E as competências, perfeito? Que é o artigo 129, que são as competências... As competências genéricas do Ministério Público, né? Então ele não está especificando aqui Ministério Público Federal, trabalho. Ele está falando de competência genérica, perfeito? E por fim, acabei esquecendo de não comentar, mas não menos importante, o Conselho Nacional do Ministério Público, né? Não tem para onde fugir. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar aqui para quem vai me perguntar, um dia irá me perguntar, ou quem já estudou e já observou esse ponto aqui, que é a lei. A lei, na verdade, se você analisar, ela é de 1982, né? Isso, é 1982, perfeito. Você sabe que a nossa Constituição Federal, ela foi promulgada em 5 de outubro de 88, né? Então, o que que acontece? Ela, na verdade, ela acaba não estando em sintonia com a Constituição Federal, já que ela foi criada antes, né? Então você tem que estar ligado nisso. Por que eu estou falando nisso? Eu estou falando isso daqui porque se você pegar ela... Olha aqui. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Se você pegar essa lei aqui, ela é uma lei ordinária, perfeito? Ela é uma lei ordinária. Formal. Formalmente, ela é uma lei ordinária. Só que, por força, bota aí, do artigo 128, bota aí, artigo 128, parágrafo 5º da nossa bendita Constituição Federal, o que que a gente observa? O artigo 128, parágrafo 5º, fala que a lei específica, a lei orgânica do Ministério Público específico, vai ser definida por meio de lei complementar. Bota aí. Essa lei complementar, na verdade, é a lei complementar do Estado, perfeito? Então o Estado do Rio Grande do Sul vai criar a sua lei tratando do Ministério Público. E o que que acontece? Acontece que como a lei que foi criada é antes da Constituição, e antes a Constituição não obrigava que ela fosse definida por lei complementar, ela foi criada por meio de lei o que é? Ordinária. E aí o que que acontece? O que que você tem que entender aqui? Até antes de 5 de outubro de 88, ela era uma lei ordinária, formalmente e materialmente lei. Só que após a promulgação da Constituição e a obrigatoriedade de lei complementar tratando sobre aquele tema, esse conteúdo que era anterior a Constituição de 88, ele se tornou materialmente, bota aí, ó, materialmente com status, olha aí, ó, a palavra, ó, status de lei complementar. Isso daqui eu tô fazendo exatamente uma analogia ao código tributário, que o código tributário é uma lei ordinária, porém, ele entrou com status de lei complementar, porque a Constituição de 88 veio falando assim, ó, tem que criar por meio de lei o que é? Complementar. Beleza? Tranquilo? Todo mundo junto? Então, você, quando pega a lei, você vê que até antes de 5 de outubro de 88, era exatamente mudada, ela era alterada por meio de lei ordinária. Só que após 5 de outubro de 88, ela modificou esse status e somente foi, agora, alterada por meio de lei complementar. Então, o que que eu tô dizendo aqui, ó? que este conteúdo, que embora na época era a lei ordinária, hoje, pra ser alterado, tem que ser por meio de lei complementar. Perfeito? Então, cuidado com isso na hora da prova, porque a lei orgânica do Ministério Público do Rio Grande do Sul é uma lei ordinária com status de lei complementar. Perfeito? Tranquilo? Só isso. Beleza? Maravilha, então. vamos pro artigo segundo aqui da lei, né? Que trata do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Eu tô com mania agora de falar Santa Catarina, né? Mas Rio Grande do Sul, pelo amor de Deus. E aí, ó, o que que a gente tem aqui? A gente tem autonomia do Ministério Público. Primeiro, a sua autonomia funcional, administrativa e financeira. Olha só que engraçado que você pode, às vezes, pensar até que é pegadinha. Só que, se você observar a Constituição Federal, no parágrafo segundo do artigo 127, ela fala da autonomia funcional e administrativa. Então, cuidado na tua prova que, nos termos do artigo 127, olha aí, bota aí, ó, artigo 127, parágrafo segundo da Constituição Federal, ele só fala em autonomia funcional e a autonomia administrativa. Perfeito? Constitucionalmente, ele fala isso. Autonomia funcional, os membros do Ministério Público têm autonomia no exercício de suas funções, sempre obedecendo a lei e a Constituição, eles definem com a cabeça deles, né, sem interferência de outro poder. Isso é autonomia funcional, não é? Então, ah, o procurador, o promotor de justiça foi entrar com a ação, aí o governador vai lá e tira o promotor de justiça. Isso não pode, né, pelo princípio do quê? Da autonomia funcional e da independência funcional que está ligado ao Ministério Público, né? Então, isso é o relacionamento da independência funcional, temos autonomia funcional aos membros, perfeito? Autonomia administrativa, que aí, na verdade, administrativa, a gente brinca até falando assim, o que você administra na vida? Dinheiro, pessoas ou coisas, não é? Então, quando você administra a autonomia administrativa, já intrinsecamente está a autonomia o quê? Financeira, de você elaborar o seu próprio o quê? Orçamento, né? Você observar o quanto você vai gastar, você não fica dependente propriamente de um outro poder, não é? Então, na verdade, é isso, você vai receber a sua parcela, o famoso do Odésimo, perfeito? Que você vai gastar no mês seguinte. E aí, o artigo segundo da lei complementar fala autonomia funcional, a administrativa inclui a autonomia o quê? Financeira, né? De reservar exatamente aqui, é de definir o quê? Os seus gastos públicos, perfeito? Então, ligado ao subsídio dos membros, membros do Ministério Público, os parquês, eles recebem subsídios nos termos do artigo 39, parágrafo 4º. Tanto é que políticos e membros de poder, no caso, inclui o Ministério Público, né? Eles recebem por subsídio, beleza? Tranquilo? Então, maravilha. A gente tem que observar isso na hora da prova, tá? Porque a gente vai ver que a lei complementar, ela fala o quê? Remuneração. E aí, pô, remuneração não é o correto. O correto é subsídio, beleza? Então, a aplicação dos seus gastos, né, de serviços públicos, seus serviços, abrir processo licitatório, que aí já tá ligado à autonomia administrativa, realizar concurso público, né? E aqui eu queria dar um especial cuidado para a autonomia financeira. Por quê? Porque a autonomia financeira, a gente tem uma previsão constitucional para a atuação do Ministério Público. Tá lá no artigo 127, parágrafo 4º. Perfeito? E aí a gente vai ver que o Ministério Público, ó, elaborará a sua proposta orçamentária conjuntamente com os demais poderes do Estado. Então, quem são os poderes do Estado? A gente tem o Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário e o Ministério Público. No caso, o Tribunal de Contas tem a sua proposta dentro ali da Assembleia Legislativa. Perfeito? Então, conjuntamente com os poderes do Estado, dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso daqui você vai botar que é de suma importância. respeitando a Lei de Diretrizes Orçamentárias, já que Diretrizes define o quê? Percentual de gastos que vão ser aplicados para cada poder. Ele tem que limitar nisso, ele não pode querer, ah, eu vou gastar um bilhão, ah, eu vou gastar cinco bilhões, calma aí, a Lei de Diretrizes Orçamentárias define o valor de 24 milhões para você. Perfeito, então está limitado a isso, né? Encaminhando-a diretamente ao Governador do Estado, que a submeterá ao Poder Legislativo. Então a gente tem que ver um cuidadinho aqui em relação ao projeto, a proposta, bota assim, a proposta orçamentária. o que a gente tem que tomar cuidado? Vamos lá, deixa eu sair aqui, para ficar melhor no quadrinho aqui para vocês, né? Então bota aqui, ó, primeira coisa, a gente tem aqui a atuação do Procurador Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público do Estado, perfeito? Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, tem como chefe o Procurador Geral de Justiça, tá? Ele que vai o que? Elaborar, olha a palavra, elaborar, o que é? A proposta orçamentária. Então marque isso daqui na hora da prova, ó, ele vai o que é? Elaborar, perfeito? Ele vai elaborar e vai encaminhar dentro do Ministério Público para o colégio, bota aí, ó, o colégio de procuradores. Esse colégio de procuradores, que é um órgão do Ministério Público que a gente vai estudar, ele vai o que? A aprovar. Então marca a palavrinha aqui, ó. Colégio de procuradores vai aprovar. Aí o procurador geral de justiça, ele vai agora encaminhar, perfeito? Então ele vai encaminhar. Para quem? Para o governador do Estado, perfeito? Agora a gente vai ver a Constituição. O que que o Ministério Público tem que observar aqui? Primeiro, ele tem que observar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Beleza? Outra coisa, ele tem prazo? Tem. Vocês não precisam estudar porque o prazo está ligado ao orçamento público. Mas você tem que entender que se a proposta orçamentária for encaminhada em desacordo, né, foi em desacordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, o próprio governador, olha aí, o próprio governador, ele vai fazer os ajustes. Então, marque isso daqui também na hora da prova, olha, ele que procede os ajustes necessários para ficar essa proposta do Ministério Público ficar de acordo com o que? Com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Perfeito? Se o Ministério Público não encaminhar no prazo estipulado na lei, né, dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará para fins de consolidação da proposta os valores aprovados na Lei Orçamentária vigente, ajustados com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, o que a gente tem? que se o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul não enviar proposta no prazo que é definido por lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o próprio governador vai manter a Lei Orçamentária vigente. Como se falasse assim, eu estou fazendo um espelho, vai seguir isso daí. Aí eu já posso até voltar, beleza, já posso até voltar, já passou aqui por mim esse projeto, então olha aqui, se liga aqui, a Lei Orçamentária, na verdade, você observa que é um projeto de Lei Orçamentária, a partir daqui no Poder Executivo, ele vai pegar todos os poderes, ele vai pegar dele próprio, o Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Ministério Público, vamos ver se está todo mundo de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não, não está, o Ministério Público achou que está rico, então vamos fazer os ajustes, perfeito? Ele, o Poder Executivo, que faz o próprio ajuste, por quê? Porque ele, pelo princípio básico da separação de poderes, e qual é a função básica do Poder Executivo? Administrar e cuidar do orçamento público, então ele vai fazer os ajustes necessários, tá? A Lei, se ele enviar fora do prazo, o próprio Poder Executivo vai continuar a pegar, ele vai pegar uma cópia da Lei Orçamentária vigente e vai ver se está de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e vai manter, vai fazer um espelho, tá? Ali, o governador, ele tem aqui já um projeto de lei orçamentária, olha aí, que vai, agora o governador vai encaminhar para a Assembleia Legislativa, que é o Poder Legislativo para essa proposta orçamentária se tornar uma lei, beleza? Tanto é que eu botei aqui, ó, artigo 8º, né, artigo 8º, competência do Colégio de Procuradores, aprovar a proposta orçamentária do Ministério Público elaborada pelo Procurador-Geral de Justiça, pronto, matou, beleza? Maravilha? Vamos para questãozinha, aí, questão, aí, então, vamos lá para a questão aqui, ó, deixa eu sair um pouquinho aqui mais do lado para o meu braço não ficar, né, vamos lá, vamos para a questão aqui de 2012, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, tá, promotor de justiça, ó, quanto a proposta orçamentária do Ministério Público, analise as seguintes alternativas, né, o Ministério Público elaborará a sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, facinho, gente, tá certo, até aí tá certo, B, se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará para fins de consolidação da proposta orçamentária anual os valores aprovados na Lei Orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, só aí você já eliminou praticamente mais de 50%, você agora tá entre a letra B e a letra C, questão 3, durante a execução orçamentária do exercício não poderá haver em nenhuma hipótese, aí você já, eu acabei não falando dessa parte, que durante a execução orçamentária, a regra geral é não pode ter nenhuma despesa que extrapole esse limite da Lei de Diretrizes Orçamentárias, salvo aquelas previamente aprovadas pelo Poder Legislativo, Então cuidado, durante a execução orçamentária do exercício não poderá haver em nenhuma hipótese, é errado, não poderá haver, é a regra, não pode haver a realização de despesa ou assunção de obrigações que extrapolemos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois isso é óbvio, gente, se eu criei um projeto de lei para todo mundo seguir, porque o cara não vai seguir, ele vai extrapolar, vai criar outras despesas, outras obrigações que não estão estabelecidos em lei, então não se torna a lei, vira papel, não é? Então nesse caso, questão 3 está errada. 4, se a proposta orçamentária do Ministério Público for encaminhada em desacordo com os limites estipulados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, somente o Poder Legislativo poderá proceder os ajustes necessários para a sua adequação. Gabarito, errado, a 4 está errada, por quê? Que quem vai proceder os ajustes não é o Poder Legislativo, é o Poder o quê? Executivo. Embora esse somente aqui não estaria errando a questão, né? Se fosse Poder Executivo aqui, embora somente, somente não fica legal, tá? Então o gabarito aqui, ó, é letra B de bola, tá galera? Foi, maravilha, pegamos aqui, tranquilo, foi, então vimos essa parte aqui de orçamento, de proposta orçamentária, né? Agora a gente vai falar dos órgãos do Ministério Público do Rio Grande do Sul. E eu vou ter que sair um pouquinho aqui, ó, pra gente falar. Primeiro, que a gente tem órgãos de administração, órgãos de execução e órgãos auxiliares, perfeito? Então o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul tem essa classificação dos órgãos referentes às suas competências e sua atividade fim. Então quando eu falo órgãos de administração, eles não propriamente exercem a função típica do Ministério Público, e sim, cuida da área administrativa, tá? Então, por exemplo, quando eu envio a proposta orçamentária do Ministério Público, não é atividade fim do Ministério Público cuidar do orçamento, não é? Então não seria uma atividade de órgão de execução. É, basta saber isso, né? Saber o básico da função do Ministério Público. Entrar com uma ação civil, fazer um termo de acordo de conduta, né? Proteger os direitos individuais indisponíveis, tá? O controle externo da atividade policial. Então quando você sabe a atividade típica, fim do Ministério Público, você já pensa nos órgãos de execução, tá? Órgãos de administração é atividade meio, são atividades administrativas. Vamos lá, órgãos de administração. Aqui, a gente tem uma outra subclassificação, que são os órgãos de administração superior e os órgãos de administração comum. Perfeito? Então aqui a gente tem os órgãos de administração superior e aqui temos os órgãos de administração comum. que é que você vai lembrar? Segundo a lei 8625, que é a lei que trata da norma geral de todos os Ministérios Públicos dos Estados, eles falam exatamente isso, tá? São órgãos de administração superior do Ministério Público. A Procuradoria Geral de Justiça, o colégio, o conselho e a corrigedoria, né? Por isso que eu falo que é o PCC. PCCC, pelo amor de Deus, né? Eu sempre brinco falando que eu não estou fazendo apologia nenhuma não, tá? Procuradoria Geral de Justiça, né? Que tem como chefe o Procurador Geral de Justiça, o Colégio de Procuradores, tá? O Conselho Superior do Ministério Público e a corrigedoria, beleza? Esses são os órgãos de administração superior. Isso daí, ó, tá bonitinho um copia e cola da lei 8625, beleza? Não tem nem pra onde fugir. Já os órgãos de administração puro, né? Que a gente fala de administração comum, é o PP, que tá igual a lei 8625, Procuradoria de Justiça e as Promotorias de Justiça, tá? Até aí, gente, tranquilão, né? Basta lembrar do mnemônico, né? Não tem pra onde fugir, fica bem tranquilo. Continuando, agora a gente tem que falar dos órgãos de execução, perfeito? E aí a gente tem o Procurador-Geral de Justiça, olha aí, ó, Procurador-Geral de Justiça, o Conselho Superior do Ministério Público, os Procuradores de Justiça e os Promotores de Justiça. Para pra pensar. Gente, aqui, observação, estão excluídos excluídos na execução o colégio e a Corregedoria. Perfeito? Gente, o colégio composto por todos os procuradores em atividade e a Corregedoria tem o Corregedor, atividade ligada à correição, inspeção, dentro dos órgãos do Ministério Público. Então, de cara, você já consegue observar que não é execução, não é? É a administração. Por isso, na hora da tua prova, são órgãos de execução, salvo um. E aí, vão colocar aí no meio o colégio ou a Corregedoria. Você já sabe que está errado, né? O colégio, a Corregedoria não é órgão de execução. Outro ponto também que eu já vi em prova cobrar, falando sobre órgão de administração e órgão de execução. E olha o cuidado, a Procuradoria Geral de Justiça é órgão de administração. O Procurador Geral de Justiça, deixa eu voltar aqui, o Procurador Geral de Justiça é órgão de execução. Perfeito? Então cuidado com isso também na hora da prova, tá? Para não cambalear, não errar, tá? E agora, eu queria falar dos órgãos auxiliares, perfeito? Órgãos auxiliares são a parte, né, que não está ligado aos membros, perfeito? Não está ligado aos membros, está ligado a quem? Aos servidores, perfeito? Eles que vão auxiliar os membros nessa nobre missão de exercer, né, atividade ali em benefício à sociedade, perfeito? Então olha aqui, ó, são órgãos auxiliares, vou ter que sair de novo, né, ficou aqui um pouquinho atrás, poderia ter colocado mais para o lado, vamos lá, são órgãos auxiliares, olha aqui que observação importante, eu queria puxar lá para o artigo oitavo da lei 8625, tá? São órgãos auxiliares do Ministério Público, além de outros criados pela lei orgânica, então, ó, segundo a lei 8625, no seu artigo oitavo, que que a gente tem que tomar cuidado? Que ele coloca alguns, né, por exemplo, o centro de apoio operacional, ah, então ele começa aqui, ó, que interessante, o centro de apoio operacional é um órgão auxiliar, a comissão de concurso, né, a comissão de concurso, aqui, ó, já não tá, perfeito? Então, já não tá expressamente aqui no parágrafo 4, a comissão de concurso, o centro de estudo de aperfeiçoamento funcional, tá, né, os órgãos de apoio administrativo e os estagiários, então tá aqui, né, observação, bota aí observação, observação, isso tudo aqui, gente, cuidado, todas essas subprocuradorias, é uma criação, é uma inovação da lei complementar, tá, então as subprocuradorias de justiça para assuntos jurídico, administrativo, institucional de gestão estratégica, né, e o gabinete de articulação de gestão integrada, ele não está previsto na lei 8625, opa, eu errei aqui, eu batei 8265, não, desculpa, gente, é 8625, tá, errei aqui, né, ato falho, desculpa, tá, beleza? Então, essas aqui, só estão previstos na lei, 7669, e aqui também, tá, então, essa daqui é uma inovação na lei 7669, tá, embora, dá a possibilidade ao artigo 8º de criar, perfeito? Então, vamos falar do primeiro a Procuradoria Geral de Justiça, cara, isso daqui, ó, deixa eu voltar aqui, porque isso daqui é questão certa no teu concurso, tá, isso daqui, você pode, aqui pode ser cobrado, tanto, de acordo com a Constituição, de acordo com a lei 8625, de acordo com a lei 7669, né, que a gente fala que tem status de lei complementar, perfeito? Então, vai ser cobrado, por quê? É um assunto comum as três legislações. Então, vamos lá, e uma complementa a outra, tá, o Procurador Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público do Estado, tá, ele é o chefe do Ministério Público incumbindo a sua administração e a Procuradoria Geral de Justiça, tá, o Procurador Geral de Justiça será nomeado pelo Governador do Estado para mandato de dois anos dentre os membros do Ministério Público com mais de dez anos de efetivo exercício na carreira e, no mínimo, 35 anos de idade implementados até a data da posse indicados em lista tríplice, né, o que que eu quero pegar aqui com vocês? A gente tem que pegar a nossa Constituição Federal, perfeito? Então, o parágrafo terceiro do artigo 128 fala que o Ministério, os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal formarão uma lista tríplice dentro integrante da carreira na forma da lei respectiva. Então, a gente lembra que, segundo José Afonso da Silva, a gente tem a classificação das normas, né, norma de eficácia plena, contida e limitada. E isso daí é um dispositivo de norma de eficácia contida. Por que norma de eficácia contida? Porque, na verdade, a lei pode criar outros requisitos que não estejam aqui na Constituição Federal, tá? Então, o parágrafo terceiro formarão uma lista tríplice dentro integrante da carreira. Então, a regra constitucional ser integrante da carreira, ser um membro, ser um parquê do Ministério Público, né, para a escolha do seu procurador-geral que será nomeado pelo chefe do executivo, no caso do Estado governador, para a mandato de dois anos permitida uma recondução, né? Então, vamos aqui, vamos puxar aqui, ó, o procurador-geral de justiça será nomeado pelo governador. Então, o que que eu quero fazer aqui com vocês na hora da prova? Deixa eu ver se eu montei aqui, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente tem que separar. A gente tem que fazer, primeiro, que vamos ter, ó, uma eleição, perfeito? A gente tem que, primeira coisa, criar uma eleição dentro do Ministério Público, né? E aí, a gente ter candidatos, perfeito? candidatos que vão poder, né, concorrer ao cargo. Maravilha? Então, a gente tem que criar critérios de elegibilidade, perfeito? Criando critérios de elegibilidade, eu vou, o quê? Criar, né, a lista tríplice. Então, eu vou ter que fazer uma eleição para criar essa lista tríplice, perfeito? Então, tem que essa regra. Segundo, depois de formar a lista tríplice, lista tríplice, uma lista de três nomes, né? Então, quando eu formar essa lista tríplice, eu vou encaminhar, eu, procurador-geral de justiça, vou encaminhar a lista tríplice para o go ver na do perfeito? Que o governador vai escolher um da lista tríplice para fazer a nomeação. Depois da nomeação, ele foi nomeado, agora ele vai tomar posse. A posse é em seção solene dentro do Ministério Público, mais especificamente dentro do Colégio de Procuradores. Então, você tem que ter esse esquema na cabeça. Eleição, lista tríplice, governador, nomeação, vai tomar posse dentro do Ministério Público no colégio. Perfeito? E agora a gente vai falar sobre esse processo eleitoral e a lista tríplice. Beleza? Primeira coisa que a gente está vendo, os requisitos básicos para você ser um Procurador-Geral de Justiça é o quê? Primeiro, ser integrante da carreira. Perfeito? Bota aí, primeira coisa, ser integrante integrante da carreira. Eu estou falando isso, gente, por quê? Porque, na verdade, isso daqui é uma previsão constitucional, tá? Isso daqui é a previsão constitucional. e aí, com mais de 10 anos efetivo na carreira. Agora, é a previsão legal. Então, previsão legal significa a previsão que está na lei orgânica do Ministério Público. Primeira previsão, 10 anos de efetivo exercício na carreira. Perfeito? Então, 10 anos de efetivo exercício. Primeira regra. Então, ele provavelmente já é o quê? Vitalício, né? Embora não tenha a previsão ali para, ó, ele realmente vai ser vitalício porque a vitalicidade adquire após o quê? Dois anos. Não vai me falar três anos não porque senão eu pego esse teclado aqui, ó, que está aqui, né? E taco na tua cabeça. Perfeito? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, primeira coisa, para ser chefe do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Bota aqui, MPE, Rio Grande do Sul, ser procurador geral de justiça. Primeira regra, integrante da carreira, né? Carreira é membro, é parquê, é um promotor, é um procurador, beleza? Não é analista administrativo não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Idade, idade, no mínimo, 35 anos. Perfeito? Maravilha? Então, criou o que? Esses dois requisitos básicos. Na verdade, três requisitos básicos. O primeiro requisito, né, que está ali expressamente, tá, que tem que ter, ser integrante da carreira, e para ser integrante da carreira, bacharel em direito, três anos de atividade jurídica, ser aprovado em um concurso por livro de provas e títulos, não é? Beleza, então, tá, previsão condicional. Previsão legal, 10 anos de efetivo exercício, né, em efetivo atividade na carreira, foi demonstrado, então, ah, ele começa a tirar um monte de licença, interrompe o efetivo exercício, tá, e no mínimo, 35 anos implementados na data da posse. Ele pode se candidatar com menos de 35? Pode. Na data da posse, aí sim, ele tem que ter o quê? Os 35 anos. Perfeito? Até aí? Tranquilo. Vamos continuar. Eleição, né? Então, agora a gente vai ver regrinhas básicas para o processo eleitoral, para a escolha do novo procurador-geral de justiça. Dentro do Ministério Público, vai fazer essa eleição, ó. O procurador-geral de justiça, mediante edital amplamente divulgado, convocará a eleição para a formação da lista tríplice, com no mínimo, 60 dias de antecedência. Então, observa aqui, ele vai publicar um edital com, no mínimo, 60 dias de antecedência. Vai ser amplamente divulgado, tá? Nomeando a comissão eleitoral, na forma do artigo 5º e seus parágrafos. O membro do Ministério Público que pretende concorrer, deverá apresentar sua candidatura à comissão até 40 dias antes da eleição, né? É inelegível para a lista tríplice do membro do Ministério Público que não tenha se afastado, no prazo de 40 dias antes da eleição de qualquer um dos seguintes cargos e funções. Aqui a gente observa que criou uma hipótese de inelegibilidade, né? Na verdade, para ele gerar um afastamento, perfeito? Então, tem que se afastar 40 dias antes. Senão, você se torna elegível e não vai poder tentar se candidatar para ser Procurador-Geral de Justiça, tá? Quem ele foi? De qualquer um dos seguintes cargos ou funções. Procurador-Geral de Justiça, então, o Procurador-Geral de Justiça atual, ele pode ser reconduzido ao cargo? Sim, ele pode, mas ele tem que se afastar nesse período de 40 dias antes da eleição, senão, ele não vai poder ser reeleito, tá? Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos jurídicos, Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos administrativos, Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos institucionais e para Justiça para gestão estratégica, né? Então, se ele for um Subprocurador-Geral de Justiça, ele também tem que se afastar 40 dias, né? Para concorrer ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. O Corregedor-Geral do Ministério Público e o Subcorregedor-Geral do Ministério Público, membros que exerçam função de confiança no âmbito do Ministério Público, dirigente de entidades classistas e culturais vinculados ao Ministério Público, né? Membro do Ministério Público que estiver exercendo mandato no Conselho Nacional do Ministério Público ou no Conselho Nacional de Justiça, então, ele tem que se afastar desse cargo lá do Conselho Nacional, por exemplo, de Justiça ou no Conselho Nacional do Ministério Público, né? Que tem quatro membros do Ministério Público da União e três membros que estão vinculados ao Ministério Público dos Estados. Então, se ele for um deles, ele tem que se afastar do Conselho Nacional do Ministério Público para ele tentar ser Procurador-Geral de Justiça, tá? Então, ó, são inelegíveis os membros do Ministério Público, o quê? Aposentados que, por qualquer modo, se encontram afastados da carreira, tá? Então, o cara está licenciado, está cedido, né? Ah, o cara está lá em algum lugar, então, neste caso, ele não vai poder se candidatar. Tiver condenado por crime dolosos em decisão transitada e julgado, também não vai poder se candidatar, perfeito? Tiverem sido condenados a pena disciplinar e desde que não reabilitados e estiverem inscritos também, ó, na lista tríplice, na lista quíntupla, né? Lista tríplice, não. No terço condicional e no quinto condicional, tá? Estiverem nas listas tríplice, sextupla, né? Que a gente observa do quinto e o terço condicional. Então, nesse caso, se eles estiverem inscritos, por quê? Porque, no caso, eles podem se tornar o desembargador do TJ. Então, não seria... É, seria irracional o cara pleiteando para ser procurador-geral de justiça e daqui a pouco ele está na lista para ser desembargador do TJ do Rio Grande do Sul. Aí, caramba, ele está se candidatando a dois? Não dá. Então, nesse caso, se ele estiver nessa lista, ele está inelegível para ser candidato a procurador-geral de justiça, tá? Então, vamos aqui rapidinho, eu vou ter que sair de novo porque fiz mais um esqueminha aqui. Boa noite, boa noite, a galera, boa noite, tá? A galera aí que está assistindo, espero que estejam gostando, tá? Deixa eu dar só um intervalinho aqui, rapidinho, e no próximo bloco, né? A gente continua. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite.